Ô, comadre! Cheguei, comadre! Como é que a senhora tá, comadre? Eu vim ver como é que você mais se a meninada tá. Quer chegar? Quero. Obrigado. Pois é, comadre, mas como é que tá as coisas? Você sumiu. Não foi mais na minha casa, mais, ó. Esse negócio dessa doença, quarentena, né? Tá tão difícil, hein, tá, comadre? Uhum. Você tá saindo de sua casa? Tá? Mas não pode sair, não, comadre? Você leva sua máscara? Leva. Leva, né? O que eu tenho, não tá podendo brincar, não, comadre. O que eu tenho, tá difícil. Outro mais. Ô. Conta a caixa aí, né? Uai, essa minha casa tá até bem, graças a Deus. Tem doença, né? Graças a Deus, lá não tem doença, não. Graças a Deus, sabe? Aqui também não tem. Graças a Deus, né, comadre? Deus é muito bom, né? Eu tô veinha, chá. Você é uma veinha? Pois é, comadre. Eu também sou. E eu tá numa saudade de você, chá. Você não foi lá em casa, mãe, pra nós tomar um café e um chá. Lá, 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 tem uma neném. Tem, lá também tem uma neném. Tem café, tem bolho, tem pão. Hum. Não sei.